Educar. A educação transformando vidas. Oferecimento. Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. E aí, vestibulando? Tudo bem com você? O Enem tá chegando e você precisa estar mais atento aos conteúdos mais recorrentes. Hoje, nós vamos falar de demografia. A demografia também pode ser conhecida como a geografia populacional, que vai estudar as dinâmicas da população. Dentro da demografia, você tem vários conceitos que você precisa dominar. Vamos começar com a PA. A PA, que também é conhecida como população absoluta, é a população total de uma área. Ou seja, todas as pessoas que estão, neste momento, dentro do Brasil, formam a população absoluta. Seja ela de brasileiros ou de imigrantes. Outro dado bem parecido com a PA é a PR, que a gente chama de população relativa. E você pode conhecer também como densidade geográfica. Ela vai medir o número da população pelo território. Ou seja, quantas pessoas estão em determinadas partes de um território. A gente vai chamar isso de população relativa ou densidade geográfica. É a quantidade de pessoas por quilômetros quadrados. Tudo bem? No Brasil, por exemplo, a nossa densidade demográfica é de 24 pessoas por quilômetro quadrado. Lembrando que a nossa população absoluta, ela está distribuída de forma desigual em todo o território. A gente vê áreas do Brasil que a gente chama de desertos demográficos. São aquelas áreas onde tem menos pessoas. Como, por exemplo, a região centro-oeste e a região norte do país. Agora a gente vai ter áreas também que elas são mais populosas. Como o nordeste, o litoral do nordeste, o sudeste e o sul. Isso se dá pelas questões socioeconômicas dessas áreas. Ainda falando de demografia, você precisa conhecer também três taxas. Que é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. A taxa de natalidade é o número total de crianças nascidas em uma determinada área. Como é que você calcula essa taxa? Você vai pegar o número de nascimentos, vai multiplicar por mil e dividir pelo total da população. Assim, você vai tirar a média que vai ser aí a nossa taxa de natalidade. A taxa de mortalidade segue o mesmo princípio. Só que você vai contar os números de óbitos a cada mil habitantes. É a mesma conta da taxa de natalidade. Quando você tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, você pode descobrir o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ou crescimento natural é basicamente a população quando você retira a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tudo bem? É a diferença entre elas. A população que sobra é o crescimento vegetativo. Se quando você tem uma população, você coloca a taxa de natalidade e subtraia a taxa de mortalidade, se a população aumentou, a gente chama isso de crescimento vegetativo positivo. Se o número diminuiu, então ele é o crescimento vegetativo negativo. Tudo bem? Se você tiver dúvida aí, manda nas nossas mídias sociais que a gente vai estar respondendo. Quando você agora tem aí o domínio da taxa de mortalidade, taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo, você pode estar se deparando com uma taxa bem parecida com a taxa de natalidade, que é a taxa de fecundidade. A diferença é que a taxa de fecundidade vai medir o número de filhos por mulher. Tudo bem? E não o número total que nasce. Na taxa de fecundidade, a gente vai analisar quantos filhos uma mulher tem em seu período fértil, que é geralmente de 15 a 49 anos no Brasil. Lembrando que esse número pode variar de país para país. Tudo bem? No Brasil, a gente nota que a taxa de fecundidade vem caindo a cada ano. As nossas avós, por exemplo, tiveram mais filhos. A nossa mãe provavelmente teve menos filhos do que a nossa avó. E aí, se você perguntar para a sua irmã, para a sua prima ou para uma mulher próxima a você, note que ela vai querer ter menos filhos ou nenhum filho. Isso se dá pelo como a sociedade está modificando. Hoje, a mulher já está mais inserida no mercado de trabalho. Ela começa a estudar, a se valorizar mais. Ela não vai ter o único papel, que era apenas de cuidar da família. Tudo isso atrela para que a mulher seja mais ativa, fora de casa, e se inibe a que ela tenha filhos. Já que, em muitas partes, em muitos países, quando a mulher tem filho, ela, por exemplo, tem dificuldade de encontrar o emprego ou até voltar para o emprego que ela está. Tudo bem? Ainda tem três outros conceitos que você deve dominar completamente. O primeiro deles é a população economicamente ativa. Ou seja, é aquela parte da população que gera lucro para o Estado. Quando eu digo Estado, eu falo o Brasil ou o país. Tudo bem? É aquela população que tem um trabalho formal ou um trabalho autônomo, que vai gerar renda, né? Seu pai, a sua mãe ou uma pessoa próxima a você que trabalha todo dia, que tem carteira assinada, elas são a população economicamente ativa. Agora, a gente também tem o inverso. A população economicamente inativa é aquela pessoa que está ou apta para trabalhar, mas acaba não trabalhando por falta de oportunidade. Isso a gente vai chamar de desempregados. Ou aquelas que estão inaptas para trabalhar. Como é o caso ali das crianças, por exemplo. Para ser uma pessoa que possa trabalhar e ser população economicamente inativa, ela precisa ter uma determinada idade. Por exemplo, aqui no Brasil, a idade mínima para você ser jovem aprendiz é aos 16 anos. Então, menos disso, você não pode ter um trabalho formal. Isso não vai ser caracterizado como população economicamente ativa. Tudo bem? Um outro conceito que geralmente a gente encontra ali pelas provas e também está atrelado à demografia, é o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é ali um dado da ONU, a ONU é a Organização das Nações Unidas, que vai medir a qualidade de vida em vários países. É o IDH, por exemplo, que vai determinar se um país é desenvolvido, subdesenvolvido ou emergente. O IDH é formado por três pontos, que são renda per capita, expectativa de vida e escolaridade. O que é a renda per capita? É basicamente o PIB dividido pela população. Imagina o seguinte, na sua casa, a sua mãe resolve juntar o dinheiro e comprar coxinhas. Quando a sua mãe chegar, vai dividir as coxinhas igual para todos os filhos. Então, isso seria a renda per capita, a distribuição igual da renda pela população. Outro ponto do IDH é a expectativa de vida. Quanto se vive naquele país? Você chega aos 100 anos, aos 90 anos, aos 80 anos, você chega com qualidade, você tem 80 anos e tem força para caminhar, andar, fazer exercício físico, isso é a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida. Tudo bem? Então, idosos que têm maior expectativa de vida, contribuem para maior IDH. A gente também vai ter a nível de escolaridade. Países, por exemplo, que têm um nível de educação maior, tendem a ter ali níveis de IDH melhores. Lembrando que o IDH não está atrelado diretamente à economia. Como, por exemplo, a China, ela é a segunda maior potência econômica do mundo, mas ela não está ali entre os cinco primeiros melhores IDHs. Os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo de forma econômica, eles também não estão ali no top 5, porque a economia, ela não influencia diretamente dentro do IDH. Tudo bem? O que vai influenciar, então, esses IDHs, né? Fazer que um país tenha IDH melhor. A junção desses três pontos que a gente acabou de falar. Tudo bem? Por exemplo, a Alemanha e a Noruega são os países que têm melhores IDHs. Logo, eles têm uma melhor qualidade de vida. É por isso que muitas pessoas são atraídas para esses países. Tudo bem? Você pode encontrar essa aula e muito mais aulas aqui no nosso portal. E eles vão te ajudar muito no Enem. Tudo bem? Eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.